Encontrei você Joia rara, preciosa Sua ternura me encantava Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um anjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia Carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia Carinha de ancho vem me encantar Encontrei você Joia rara, preciosa Sua ternura me encantava Que bom te ver Meu coração perguntava É princesa, é uma fada Ela é um anjo que caiu aqui Pode vir comigo que eu canto pra ti Laia, laia Carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia Carinha de ancho vem me encantar Laia, laia Carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia Carinha de ancho vem me encantar Doce menina que planta o amor Sua alegria me iluminou Felicidade sempre tem aqui Então vem comigo Que eu canto pra ti Laia, laia Carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia Carinha de ancho vem me encantar Laia, laia Carinha de ancho me faz sonhar Laia, laia Carinha de ancho vem me encantar Carinha de ancho vem me encantar Carinha de ancho vem me encantar 밤 Conhecer 基本